Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê e não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê e não vê O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Anderling Andrade Venha meu amor Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é um sonho acordado Tudo bem E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Rolando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-iá, meu iô-iô Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã de sol, meu iô-iô-iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-iá, meu iô-iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beijam na boca Me ama no chão Me olhas E o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas Me falas E perguntas bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que a nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora A passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar Despertas E o teu riso é como o dia Iluminando tudo Me beijas E a ternura de tuas mãos Me acaricia todo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora A passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora A passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora A passar Que essa não demora Que essa não demora Que essa não demora Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava E olhava A seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cuba Eram três, quatro cubas Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Tudo que eu ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Eu era raposa Escute essa canção Que é pra tocar no gádio No gádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Não tem remédio 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 Não Aumente o seu volume Que o ciúme Que o ciúme Não tem remédio 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 E a gente então se livra dessa estação Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos Num vazio Que você deixou E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Não se vá Eu já não posso Suportar esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Estou partindo Porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contado Desta minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone Por favor Pois sem você Vou ficar Pois sem você vou ficar Louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a ponto Não se vá Não se vá Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê amor Com muito amor E nova vida Vamos começar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não se vá Eu já não posso soportar Esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo Como é melhor Que eu vá embora Não se vá Não se vá Não se vá Não se vá Me dê uma Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Com muito amor E nova vida Vamos começar Com muito amor Com muito amor Com muito amor E agora Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que vocês nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama pagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos A nossa vida deve ser de alegria Eu não sei Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Já não posso controlar Controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser teu Não vai ser teu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o seu nome Abrir todo o meu coração Miri todo o meu coração Quero mostrar como é grande Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Quero mostrar como é grande Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Tu, 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 qual é que só vive a me olhar E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor há pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor 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 Ou é que só vive a me olhar E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor 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 Se eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje, eu estou tão livre, posso amar a quem quiser. Mas, nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama, pensa que você já me esqueceu. Mas, ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim. De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto. De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você vem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora, eu vou fazer por onde, nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos. No abismo que você se retirou, e me atirou, e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar, e nesse desespero em que eu me vejo, Já cheguei a tal ponto. De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora, eu vou fazer por onde, nunca mais perdê-la. Prometo agora, agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços, seus abraços, perdido no vazio de outros passos. No abismo que você se retirou, e me atirou, e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando, deste fogo abrazador. As vezes eu recordo com ciúme, seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade, de abraçar o seu corpinho, e matar minha saudade. Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa, que o meu coração está quase parando. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir o seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando, deste fogo abrazador. As vezes eu recordo com ciúmes, seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade, de abraçar o seu corpinho, e matar minha saudade. Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa, que o meu coração está quase parando. Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa, que o meu coração está quase parando. Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Vou ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda 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 Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas De casos De amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta E mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Um amor Quando se vai Deixa 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 a marca da paixão Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai É viver De lacera o coração É o nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Pra banhar a solidão Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Fazer gente na prisão Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Pai no chão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito urgente na prisão